No CBLOL, então, ele é um ótimo jungler. Kaov já demonstrou ser um ótimo top laner também. Joga com Shen, com Mal'Kai. Gosta dessas coisas mais dunkers, mais parrudas. É, coisas pelo chogar. Pelo chogar, sim. E Dream é um ótimo ADC. O Anjinho não precisa mais provar nada como suporte, né? Ainda sinto que o Anjinho precisa... Cara, tá... Joga muito bem de Janna. Mas, sabe, esse jogo passado não era um jogo pra Janna, eu acho. Pode ser. Não era um jogo pra Janna. A composição da Legends BR, desculpa, da NTZ não era pra Janna. É só Tristana banida. Tristana e Rengar banidos. Do outro lado, como você comentou, né? Caçadinha e Catarina é difícil, né? Se você tá jogando contra a Legends BR do lado vermelho, você tem que tirar o Kaká aí. É. O quê? Caçadinha e Catarina. Kaká. Tá bom, tá bom. Então, cara, eu acho que a Legends BR tem que... Tem que abusar mais disso. Eles não abusam tanto desse fato do time adversário ter exatamente um ban contra eles só. Porque Caçadinha, quando eles estão lá do azul, né? Sim. Caçadinha e Catarina tem que banir sempre quando estão jogando contra a Legends BR, né? Então, a gente tem que lidar melhor com isso, utilizar melhor isso. Agora, Alistar, Mal'Kai e Abertus, né? Dos que vem sendo... Dos que vem sendo bem... First pick. Isso. Por exemplo, agora. Não precisava banir o Rengar. É, mas não precisava... Tinha muita coisa que eles não precisavam banir. Sim. Podiam first pickar, já que fica... Eles têm uma liberdade pra escolher, porque eles vão jogar primeiro muito grande. Já que o time adversário já vai ter que tirar Caçadinha e Catarina. E sobra um. É aquele um que sobra que vai falar. Não, a gente não quer que você jogue com esse nem a pau. Que no caso é o Jarva. No caso é o Jarva. Por quê? Eles só baniram os Jarva porque teve o banho de Rengar. Também. Né? Então, eles sabiam. Ah, se a gente não banir o Jarva, eles vão pegar o Jarva e a gente vai ficar com poucas opções de Rengar. Então, tá aí a listar. Fechou. Pode ser tanto suporte quanto top lane. Tomara que seja top. Vamos esperar pra saber em que lado vai o Alistar aí no time da Legendas BR. INTZ agora tem 50 segundos. Young e Djoko. Também sobrou muita coisa pro time da INTZ. Bastante coisa. Mesmo porque... Caçadinha. Você banha em Caçadinha. Ninguém nunca joga com Caçadinha. Ninguém nunca. Aí você banha a Catarina, entre aspas, ninguém nunca joga com a Catarina. Então, também são dois bans que você deixou de fazer pro seu time. Que poderiam ser, vamos supor, se esses dois campeões não já são fortes, poderiam ser Maokai e Alistar. Entendeu? Então, você teria banido Maokai, Alistar e Jarva. Então, você poderia ter tirado. E o Djoko tá ali mostrando o mais novo... Cara, a coisa mais fofa do League of Legends. Mais fofa. O Timo perdeu... Isso que eu ia falar. O Timo perdeu o trono. O único time é tão grande que criaram um campeão pra substituir o Timo em fofora. É, ele é muito fofo. Ele é muito fofo também. Tá aí, então... Ele muda pro Lucian. O Yasuo tá ali. Lembrando, não pode utilizar o Gnar, né? O Gnar acabou de ser lançado. Você tem que esperar. Eu não comprei ele. Eu não sei se ele tava habilitado, se foi habilitado agora. Até chegar aqui às sete horas da noite, ele não estava habilitado. Então, eu não sei se ali ele tá ou não tá também. Tá, tá. Tá habilitado. Tá habilitado. Tá habilitado. Então, pode ser que habilitaram ele agora há pouco. Sim, sim. Enquanto a gente tava aqui narrando. Bom, tem ali Yasuo e Lucian. Yasuo muito forte. A gente já viu tantas jogadas maravilhosas com o Yasuo. Então, vamos esperar aí mais um grande jogo do Tokers com ele. Qual vai ser a resposta da Legends BR? Vamos ver o que a NTS vai trazer pra levantar geral. Será? O que será? O que vem de compro? Nami boa. Nami interessante. Lissin interessante. Gragas interessante. Bacana. Gragas top. Bastante coisa. O Gragas top, apesar do Nerf, ainda tá viável aparecer. Alistar, suporte. Alistar, Balcai, Zerf. A Legends BR conseguindo pegar tudo que tá OP no Pact, que é tudo que tá bem forte. Tá conseguindo utilizar. Então, como o Belão já disse pra vocês, Alistar será suporte. 45 segundos agora em NTS tem todas as suas opções aí. Tem o Gragas, tem o Lissin. Pode ter uma Zyra, suporte. Zyra. Tá meio fora, mas assim... Precira a Nami. Precira a Nami. Já que a ideia é... Vamos pegar alguma coisa que ergue? Nami. Nami. Ergue geral. Ergue geral com muita segurança. É mais fácil, entre aspas, pegar em geral, né? Exato. Exatamente. Agora, cogitando ali, acho que vamos fechar a bot lane e pegar o jungler. Se bem que o top já tá decidido também, né? Deixar o suporte pra último, talvez. Pode ser. NNTZ tem 15 segundos. Pensando agora na escolha dos seus próximos dois campeões. Ainda não mostraram nada. Vamos ver então qual será a escolha. Lissin para o Djokou. Pode ser Lissin mesmo. E Leona para o Djokou. Seria bacana. Boa escolha. Interessante. Optou pelo Lissin ali pra fazer o combo. Então, vamos ver agora a escolha do top. Realmente tô ansioso pra descobrir. As Gragas com Leona não funcionam muito bem, né? Não. Não funcionam muito bem. Mas pode aparecer. Tem bastante pick-off. Tem bastante pick-off com... O Gragas pode usar o seu ultimate, separar todo mundo, jogar alguém perto da Leona. A Leona dá 380 mil, 480 mil atordoar, CC e tudo mais. Você viu? Tudo isso, a Leona vai deixar você parado por uns 3 anos. Vamos falar séculos, mas não anos. Tá de boa. E aí você mata o campeão. Exatamente. Então agora, o Drinks cogitando a Catelyn. É uma campeã que não tem aparecido tanto. Vamos ver se ele vai fechar nela mesmo. Tá lá. Sempre. A Janna do Anjinho. Acho que o Anjinho pensou assim. Eu vou jogar sempre de Janna. Mas... Hã? Kha'Zix. Ah, é? O Alistar já tinha escolhido. É, Kha'Zix é um bom suporte. Tá ligado. Tá aí. Alistar e... Cara, Alistar Katelyn não é... Eu não gosto também. Eu gosto. Mas assim, eu penso mais o Alistar, não o lane phase, mas o Alistar na proteção pras lutas, porque o Yasuo vai pular. Então, depois que o Yasuo cair no ultimate, o Alistar pode tentar empurrar. É uma dupla pensando pra luta, não pro 2 vs 2 ali da bot lane. Então, vamos ver. Também o Jockster ali brincando com o Gnarr. Gnarr. Hang Gnarr. Não. Hang Gnarr. Não? Tá bom. Deixa quieto. Desprova. Tá aí, então. Antes de falar, cara. Meu Deus. 20 segundos pro Jockster escolher. Não vai ser o Gnarr. Bem que a gente queria ver o Gnarr aparecendo, né? Mas não. Cheguei em casa correndo, eu já vou, já vou, já vou. Vai comprar o Gnarr e jogar. Eu vou jogar. Somos dois, Melão. Tá aí, então. X1 de Gnarr hoje? Bora, X1 de Gnarr. 10 segundinhos, então, em NTC pensando. E vai ser o Gragas mesmo no top. O Gnarr. Gnarr. Gragas. Esse é o Gragão. O Gragão, então, fechou? Uhum. Interessante? Sim. Vai ser um duelo no top aí de muito sustento. Sim. Bacana. Cara, você tem Gragas com Maokai. Meu Deus do céu. Vai ser bem parecido com o Gragas com Maokai Mundo também, né? Acho que o meta hoje tá pra isso. De vez em quando você vê, às vezes, um Ryze aparecendo, né? Sei lá, Shivana sumiu. Renekton, às vezes. Brinca. É, nessas últimas duas atualizações, os toplaners com dano... Nas três, duas, três últimas toplaners de dano mágico com bastante dano, né? Foram desaparecendo. Sim. E dando... E desabrochando aí a volta de campeões mais parrudos pra, sabe, absorver dano. Sim. Antes era ali a Lulu, Gragas, Kale, o Ryze, estavam aparecendo bem fortes. Agora a gente vê eles sumindo um pouco, aparecendo Mundo, aparecendo... Falcai. Falcai. Alistar. Alistar também, que é totalmente voltado pra absorver dano. Então, é essa coisa que eu adoro no League of Legends, né? Essa mudança constante aí, esses ajustes constantes que vão botar na galera pra pensar. Vão a galera testar coisa, descobrir coisa nova e mudando o que vai aparecendo, né? E, com certeza, o Mundial tá pra chegar, né? As 16 melhores equipes vão estar lá. E acho que é o que você ia comentar, mas o Mundial sempre tem coisa nova. Os times estão treinando com coisas escondidas que não vão mostrar desses qualifies, nessas coisas. Esse daqui, acho que é o 14 ou 15 que vai ser do Mundial. Eu acho que vai ser do 14. O XMR já perdeu duas séries semana passada e vai perdendo a terceira. Se perder aqui, praticamente dá adeus as chances de ir pra XMA, porque só tem cinco séries. E se você perder três, Melão? Mais da metade já, hein? É difícil, amigo. É difícil. E olha a movimentação agora da galera da NTZ. Fica no meio sozinho o Tox... O Tockers. Tô com uma netoboa que chama ele de Tockster. Tocksters. É o Tockers, mas já colocou uma sentinela ali, salvadora, pra não ter dúvida e o Mikão desviou no limite. É, o Dream já foi ali, utilizou o da pacificadora de Piltover, o Mikão saiu na hora certa. O Mikão ainda continua no mato. O Yang vai dar recal, ele não vai rolar inversão alguma, né? O Yang vai voltar pra top lane. Por enquanto, no normal, gostei desse Kha'Zix sendo utilizado pelo Technosh, né? Vamos ver como ele vai jogar com o Kha'Zix, se ele vai buildar dano, se ele vai dano depois o Tanker, o que ele vai focar, como vai ser o Kha'Zix do Technosh. E olha o Joxster, pode dizer, pego, mas o Yoda acabou não utilizando. O Yoda não começou com nenhum controle de grupo, né? Então, não tinha como dar lentidão, não tinha como dar o ator do ar ali. Exatamente. Tá aí, então, a Legends BR precisa desesperadamente dessa vitória na partida pra pelo menos fazer um pontinho, né? Já perdeu duas séries semana passada. Olha só, agora o Dream acabou vendo o Joxster chegando. Poderia ter se complicado, já que ele não sabe que o Mikão tá ali. Eles querem colocar uma sentinela, o problema é que tem que esperar o Trinket sair ali do tempo de recarga, né? Tanto o Anjinho quanto o Dream, mas pelo jeito não vão por ele não. Tem que voltar pra lane, os minions já estão chegando. No meio os minions já chegaram, né? A lane, ela é mais curta, então a lane acaba sendo mais rápida ali, os minions saírem da base e chegarem no ponto final. O Tocos começando com o Kha'Zix para o Yasuo. Sim. É, geralmente a gente vê o pessoal começando com a espada ágil, mas ele foi ali pra tempestade de aço. É, depois das mudanças aí do multiplicador de dano que tinha a espada ágil, o pessoal tá parando de começar com essa habilidade. Mas tá aí, o Tocos mostrou que vai continuar utilizando. Vamos ver se vai ser bom pra ele, se ele vai conseguir farmar. E olha, pelo jeito teremos um early gank do Joko. Acabou de pegar o level 2, o Yoda. Vamos ver se o Joko desiste ou não. Pode ir pra cima, o Tocos tá level 2 também, vai ter knock up. É isso que acontece, o flash lentidão. Cadê a onda Sônica? Aí acertou com o ataque resonante. É first blood para a NTZ. Joko monstro chega, ganka e pega a kill. Sensacional a chegada dele. Conseguiu, ele foi no flash ali certinho pra poder impedir que o flash do Yoda fosse muito grande, que o lentidão acaba saindo meio engasgado, né Tixin? Então ótima jogada aí do Joko junto do Tocos. Já começa com o flash tão cedo pra botar muita pressão no Yoda. É, e olha, tirou flash e barreira do Yoda. E como você falou, os jogadores, os grandes jogadores, os melhores jogadores, os profissionais e tudo mais, eles contam muito, não só eles, lógico, muita gente conta que joga, mas assim, eles contam muito o tempo de recarga do flash. Então, o Yoda sabe que desde quando ele gankou, até daqui um, dois minutos, ele tá fazendo a conta, o flash vai estar no tempo de recarga. Então ele pode aproveitar o gank pra tentar aí outra kill e garantir a lane ainda mais fácil pro Tocos. Exatamente. Então tá aí no top, bem equilibrado, muito sustento pros dois campeões. A passiva dos dois tem regeneração de vida ou qualquer ganho de vida que seja. O Kaov ali com o Maokai. Cada vez que cinco habilidades, não pode ser dele, aliado, adversário, for utilizado perto dele, o próximo ataque básico ele vai recuperar a vida. E a passiva do Gragas, ele tem um regen de vida quando ele usa uma habilidade a cada alguns segundos, né? Então, é pra ficar bastante tempo na rota. Aí, Kaov e Yang, nossa, desviou muito bem do barril, deu bastante dano. Lá vai ali a muda, dando uma lentidão pra cima do Yang. E o Kaov continua, nossa, aproveitando, deu bastante dano, o Yang tem que tomar cuidado, hein? Chega por ali o Teknosh. A coisa complica mais, o Teknosh é um Kha'Zix e ele vai tentar, acho que, fazer o level, é, o Charo level 6 mais rápido. Sim, bem mais, opa. Eu acho que ele queria combar e no meio do caminho ele viu o Junk e falou, ops. Skyscope. Vou ficar por aqui. E outra, essa cabeçada é bem importante. Espera um pouco o melão porque, olha, vai chegar o gank. A gente acabou de comentar, tem barrigada e foi utilizado o flash com a barrigada. O Teknosh usa o flash, pula a lentidão, vai ficar com a kill. Um a um, bom gank do Teknosh. E confiou até o final, hein? Sensacional, mas a resposta do NTZ é sempre na hora, amigo. Viu que o Jangle tá no top? Bora fazer o dragão. O anjinho já vai chegando, tá nível 3, tem que tomar cuidado. Olha só o flash do Jokster. O anjinho flasha pra sair também, mas já fez o que ele queria, que era resetar esse dragão e não vai dar pra o NTZ fazer nada. E melão, aquela cabeçada do anjinho no mato ali, no micão, foi muito importante porque o micão ia farmar, o micão ia pegar o light hit e aí ele pegou e deu a cabeçada e olha o Teknosh indo pra cima do Tokers. Tava chegando ali o Yoda também, mas o Tokers saiu muito bem, tinha bastante vida pra tankar todo o dano do Teknosh. Um a um. O gold tá empatado, Jokster tentou acertar ele, o Dream também não pegou. É, fica bem, é bem delicado esse matchup, né? A Leona e a L-Star. Quem for pra cima primeiro, geralmente vai levar a pior. É, olha só, anjinho da caleta do ar. Dá bastante tempo, né? Foi o eclipse. Sim. E vai sendo bem chato nessa rota. E pode conficar pro Tokster agora. Olha só o flash. Vai ter avanço com a torcida, vai ter tudo pra cima do Tokers. E ele vai pra cima, amigo. Tá chegando o teleportar agora do Yang. Vão acabar cancelando. Não vão pra cima enquanto isso. Lá vai o Jokster de novo em cima dos dois. Tá com pouca mana o Dreams. Nossa. O anjinho consegue empurrar o Jokster pra debaixo da torcida, mas não terão dor o suficiente. E no meio não para. O Yang com pouca vida. Vai pra cima. E o Kaov fica com a eliminação. Mas olha o flash do Tokers pra garantir a kill. Cara, ação pra todos os cantos do mapa. É, e acabou ficando uma kill pra cada lado, né? Como você disse, Kaov pegou uma, Tokers pegou outra. Pro mid nessa troca ficou melhor pro Tokers no top. Lógico, ficou melhor para o Kaov. Zero dois já. Yang acabou morrendo as duas vezes. Tem que tomar muito cuidado o Tokers. Nossa senhora. Saiu muito bem. E agora tem furacão ainda. Tem knock up. Pegou ultimate. E ele vai tentar ir pra cima do Yoda. Mas o Yoda conseguiu desviar bem. Level set. O Tokers recua. Melão, eu achei... Ah, tá uma pergunta na tela. Da Nath espera, porque tá sendo ganhado agora o Yoda. Se tomar agora, olha só, o teleportado Kaov muito forte pra impedir que aconteça mais alguma coisa contrária do seu aliado. O Joko vai ser pego por ali. Não vai tomar dano nenhum nesse ultimate. Vamos ver se tentando pra explodir. E fica com mais uma kill pra ali o Kaov. E a equipe da Legends BR tá fazendo um ótimo trabalho já nesse jogo. Eu vou pedir pra colocar a pergunta de novo, né? Exato. É muito tempo da gente ler a pergunta. Então, daqui a pouco a pergunta entra na tela. Então tá aí. Indy ou Legends BR? Qual está com a melhor condição de vencer hoje? Levando em consideração as escolhas dos campeões. Olha, eu gostei muito da composição da MTZ. Né? Muito voltada ao Yasuo. Ao pick-off, né? Mas de outro lado, a Legends BR tem ali... Três campeões que estão muito fortes hoje, né? Sim. O Alistar, o Maokai e o Zero. É aquela. Eu acho que tá bem aberto. Numa fila ranqueada, qual time você preferia jogar? Você preferia jogar pela Legends BR ou pela INTZ? Eu diria que eu preferia estar no time da Legends BR. Também. Eu gosto mais da comp e da Legends BR. Mas, mas, como o comp não ganha jogo, lógico. Ajuda, mas não ganha. Tem muita tática, muita skill também. O dragão é sendo feito pelo time da INTZ. O ouro vai ficar praticamente empatado. Tá aí na tela pra vocês. Então, com oito minutos, o dragão fica pra INTZ. De novo sai na frente ali o time da INTZ. Mas, pouquinho ainda. Melão. Pouquinha coisa, né? Em termos de Toei tá tudo certo. Então, não tá de nenhum lado nesse quesito. Mas, de outro lado, o Kaov tá fazendo um trabalho sensacional. Já pegou duas kills e uma assistência, 100% de participação. Saindo muito da sua rota. E, mesmo assim, tá acompanhando o Yang no farm, né? Sim. Então, tá realmente fazendo valer aí esse Maokai. Mostrando que a gente tá falando que é um campeão tão forte. É, e dois barra zero. Mesmo farm. E fora que o Kaov tá, como você disse, aproveitando bem as brechas aí da INTZ. O Teknosh vai fazendo vermelho. Tá level 7. Meu Deus, o Yang tem ultimate. O Kaov tem que tomar cuidado. Sim. O Kaov também tem ultimate. É lógico que vai diminuir ali os 20% de dano que o Yang tentar usar pra cima dele. Mas, mesmo assim, recua. O Teknosh vai passeando. Tem uma detectora que ele vai destruir agora. O Yas do Toker está descendo também, mas não vai conseguir. Ele sai. Qual foi a evolução do Teknosh? Meu Deus, você chegou a ver? Vamos ver aqui. O Teknosh foi para os espinhos. Foi para os espinhos? Espinhos do vazio. Então, espinhos evoluídos. Mudou bastante, né? A gente de convite. Tá aí. Mostrou, então. Quando o espinho tá evoluído, saem esses três mísseis aí pra cada lado. Antes da pergunta, tá rolando um engage. O anjinho acabou empurrando o Mikão, que recuou. Daqui a pouco a gente vai pra pergunta. Tem lentidão ali. Ultimate expurgo. Tá tentando um engage o time da Legends BR. Aí a NTZ não deixa e recuou muito bem. Aqui no bot tá difícil sair alguma coisa. E olha só, enquanto isso no top, tá rolando muita bagunça. Olha só, o Kao vai tomando bastante dano. Mas esse ultimate é forte demais, amiguinho. Não conseguiu fazer absolutamente nada. O gank foi bom, mas o Maokai não deixa. Melão, o Joko tá level 5. O Teknosh level 7. A diferença de farm não valia a pena pro Joko. Nossa. O fogo queria lentidão. É, queria acertar ali o Teknosh. Mas assim, não valia a pena pro Joko tá esse flash, tentar esse dive maluco aí. Enquanto isso a NTZ vai destruindo a primeira torre do jogo. Tá aí a pergunta do SouthLaw. Vocês acham que a 58ers pode mostrar o seu potencial nessa BGL entrar como favorita no próximo circuito? Como favorita, não sei dizer ainda. É difícil dizer ainda. Mas eu acho que, respondendo uma boa parte da pergunta, sim. Eles tão mostrando o seu potencial agora, ganhando experiência. Creio eu que o objetivo também da 58ers é o brasileiro do ano que vem. É, é o próximo ano. Mesmo a mesma ideia, eu acho que da CNB, né? Que a gente tava comentando. O que vier esse ano pra 58ers é lucro. É isso aí. Concordo com você. Eu acho que uma classificação já pra sinais da BGL na X5 Mega Arena, já seria muita coisa pra eles, com o tempo que eles tão com o time. Sim. Vai acabar que o público vai conhecer mais o time. Não tem o mesmo hype. Foi o engage do Anjinho pra cima do Jokster. Tem o ultimate, deu lentidão no Dream. Saiu muito bem com o combo. O Jokster vai tomando muito dano. Tem o ultimate do Zerath. Quem fica com a kill é o Dream. O Joko chega, pega uma kill, chuta o Teknosh pro lado. Faz uma jogada linda e o Teknosh vai morrer. E passar o pump vermelho. Para o Mikão. Não foi nada bom. O Yoda recebe o ataque resonante, lentidão. Ótimo combo do... Parecia um mal-fit. Vai vai. O combo do ultimate do Gragas com o Yasuo. Incrível. Mais duas kills. São duas kills, desculpa. São quatro kills pra INTZ, meu. Quatro kills a nada. Mais uma torre. Vai tentar lá no top o Calv devolver essa torre. Mas, meu amigo, que movimentação do INTZ. Que jogada ali, principalmente inicial do Jokster e do Mikão. Em segurarem, né? Bastante tempo. A equipe da Legends BR pra chegada. Tanto do Joko quanto do Tokster, né? Do Tokers. E também teve o Yang que chegou no teleportar. Então, conseguem... Essas quatro kills levam a torre. Mas o Calv devolve levando lá em cima. Aí, então. Torre por torre. Mas nas vantagens ali das mortes. A INTZ levou muito bem. 2 barra 0 pro Tokers. 2 barra 1 pro Joko. Que agora sim, engancou com o Ultimate. Então, valeu a pena. E 1 barra 0 para o Mikão. Que ainda ficou com o buff vermelho. De brinde. Mikão que rushou. Espada do Redestruído. No Lucian. E do outro lado, vai indo pro Gumi do Infinito. O Dream fazendo suas builds. E olha o Teknosh avançado. É só falar que ele gosta de morrer. Ele já tá 1 barra 2. Ainda mais de Kha'Zix. Vai acabar morrendo de novo. É a segunda kill para o Mikão nesse jogo, Melão. Isso tá certo, Tichinha. Morre bastante o Teknosh. Olha só agora o Yoda. Mas já vem aqui o Anjinho. Junto com o Kaov pra ajudá-los. O Tokers vai ter que se reposicionar. Vai tentando usar a espadagem. Vai pra cima agora. Pega os dois jogadores. Não tem dano o suficiente. O Kaov tá lá. E o Yoda fica com a kill. E a equipe da Lens BR vai conseguir devolver a eliminação do Teknosh. O Tokers ainda não é o Yasuo que pode ir com, por exemplo, dois itens. Um gome do infinito ou até mesmo uma espada do Rio destruída com essa build. Ele sim conseguiria, com uma regeneração de vida, crítico, conseguiria bater ali e ganhar essa luta. Mas ele não tinha como lutar com três jogadores ali. Sozinho. Sozinho, sim. Ainda não tem o dano suficiente pra isso. Consegue. Seria uma jogada incrível se ele tivesse itens. Uns 10, daqui uns 10, 15 minutos. Mas assim. Você fala 10 itens. Não cabe. Mas no momento fica bem difícil e 7x5 pra INTZ. Um pouquinho a mais de gold. Vai tentando rotacionar. A Lens BR vai respondendo bem algumas ações da INTZ. Desculpa. Da INTZ. Enquanto isso, a Lens BR vai se movimentando aqui. A INTZ tá forçando a rota do meio. Fechando os espaços da Lens BR. Vai se complicar. Essa história pode cair ou vai machucar bastante. Sorte da Lens BR que não tem um minion carroça. Como diria o nosso clube de STV. É, ainda não tem por ali a carrocinha pra tentar pegar. E foi pra cima do Joko. O Joko se reposicionou. Tem os 3 tiros do Zerf. O Tecnócio foi. Deu lentidão. Tá invisível. Vai dar o dano. Nossa senhora, Joko. Que jogada linda do Joko. Saiu com a onda Sonic. Ataca resonante. E o proteger. O Yang foi pra cima. Não tem ultimate. Na verdade, demorou pra usar. O Anginho tomou lentidão. Meu Deus. Nossa, que labareda solar incrível. O Barril pegou. O ultimate saiu. Um double kill incrível para o Tokers. O foco pra cima do Kaovi. Tá com pouca vida. Exaustão. Quem fica com a kill é o Mikão. Eles vão pra cima do Anginho. Que pode ir pro céu. E é isso. Double kill para o Mikão. Então, um double kill pro Tokers. Um double kill pro Mikão. Só sobrou o Tecnócio. Sensacional em TZ nessa luta. O Yang... A comunicação foi perfeita, né? O Yang falou, vou tá lá. Conseguiu desposicionar os dois jogadores pro ultimate do Tokers. E agora o Yang vai batendo de frente com o Tecnócio. O dragão vai sendo feito. O Yang tá ali pra impedir que ele tente roubar. Já que ele é tão bom em roubar barão. Em roubar dragão e barão. E lá vai. Killing spree para o Tokers, meu amigo. Não deu certo. Matou pela parede ainda o Tokers. Mas 12x5. Mais um dragão pro NTC. O jogo vai desandando. Olha a gente desberra. Vai cair outra torre. A terceira torre deles no NTC na partida. Então, desandou, né? Como a NTC conseguiu objetivos demais. Uma luta errada pode deixar o jogo perdido, Melão. E como uma call certa por parte da INTZ, pode ganhar a partida com aproximadamente 15 minutos. Lógico, não está nada ganho ainda pra INTZ. Mas mesmo assim, tá muito difícil a partir de agora. A comp da INTZ torna as coisas... Torna tudo mais difícil. Porque tem um Gragas e um ASU que já tá 5x1. Fora o Mikão, 4x0. Então tá aí. Realmente, Mikão jogou muito bem as... Jogando muito bem essa partida também, como fez a primeira. E vai acumulando kills. Já tá com uma build bem avançada, né? E o Tokers ali não tá com farm tão bom. Ninguém tá com farm alto, na verdade. Muitas lutas, né? Muita luta. O farm médio, nesse momento, seria de 160. O que tá top farm tem 130 ali, que no caso é o Dream. Então, realmente, fica bem difícil. Digamos que o Dream ainda tá com farm muito bom pra tudo que tá acontecendo na partida. Ali. Kaov tava chocando uma sentinela. Foi visto. O chute do Joko acabou tirando da Lomina Zenith. Mas mesmo assim, conseguiu atordoar. O Kaov tenta correr. Foi atordoado pelo ultimate da Leona. Ele sai do expurgo, mas vai acabar morrendo. A quinta kill para o Mikão, que está implacável. Tá demais, Mikão, nesse momento. Fazendo um ótimo jogo, mais uma vez. Agora a NTS já vai forçando essa rota superior. Não tem a primeira torre. Eles têm que tomar cuidado. Já foi pingada a segunda torre do meio ali pela galera da Legend BR. Então pode rolar um split push. Agora tem três jogadores na rota superior. Dois na rota inferior. Vai ser uma troca esquisita nesse momento. Tixinha, pelo jeito, a torre do meio vai cair a favor da Legend BR. Na vantagem numérica, a NTZ acabaram dando de graça essa torre. É, a NTZ tava com, como você disse, três de um lado, dois do outro. Então a Ledman falou, coloca cinco no meio e puxa. Empurra, na verdade, né? Quatro. E se eles conseguiram quebrar, e caiu também lá na bot lane. Então fica uma torre por torre. Meio por cot lane. É, eu prefiro o meio. Eu prefiro derrubar do meio. Mas agora complicou. Complicou. A gente já vê o Tokers e o Yang sendo fechados aí pelo mapa. Eles vão ter que sair lá por longe, por onde não deveria. Né? E já tá rolando vários pings no Barão. É, pode ser. Barão por parte do time da NTZ. A gente vê o Jockster limpando ali as sentinelas, as detectoras. Pode ser um bait também. O Anjinho tá chegando pra tentar colocar a sentinela. Vamos ver se... Não. Não foi pego. Acaba recuando. Rotação da NTZ, Melon, foi para o topo. Foi pra rota superior. Eles vão chegar na torre do top rapidamente. A segunda torre. Torre tier 2. Vai ser destruída. O Anjinho chega pra tentar defender sua torre. Como uma mãe segurando seu filho. Mas não consegue. A torre cai. Tá outado por ali o Kaov. Teve o desengage. O foco vai ser pra cima do Tokers. Ele pode acabar morrendo. Ultimate dele pra cima do Kaov. Ele sai fatiando todo mundo. Que barreira incrível. Que parente. Sensacional. Tancou. É um double kill pro suporte. Olha o Jockster pro triple. Mas o Vicão pega. Usa a perseguição implacável. Não consegue pegar kill em cima do Zerf. Só o Yoda vivo. Com pouca vida. A NTZ vai destruir a base da Ana, gente. Sensacional. Mas uma ótima luta coordenada pelo NTZ. Usando muito bem o combo que eles têm nessa composição. O Jockster, meu amigo. A primeira tentativa dele como suporte no passado não me agradou. Agora ele vem sendo um, cara, um suporte sensacional. Ele traz uma mecânica muito boa. Ele era jungler, pra quem não sabia, né? Então ele tá jogando demais. Outro ótimo ultimate de Leona ali pra segurar a galera. Pra chegada forte do Tokers, né? Dessa vez o Tokers que ergueu o pessoal que ele lutou. Então tá fazendo uma partida muito boa de trash no primeiro jogo. O Jockster também foi muito bem. Então ele é um cara que joga quieto, assim. Ele não recebe muito destaque aí do público, dos fãs. Mas é um suporte a se ficar de olho aí. Ele tá entre os melhores hoje no nosso cenário. Antigamente, na verdade, muitos falavam desse time, né? Que seria melhor colocar o Jockster na jungle e o Jockster... Eu falava isso, mas o Nelly refaço aqui que acho que não. O Jock tá jogando muito na jungle e ele tá muito bem de suporte. Acho que hoje o time da INTZ tá bem fechado. Não existe mudança boa aí. Eu acho que uma mudança hoje na INTZ seria horrível. Porque o time vem fazendo e... Tende a crescer, né? Tá conquistando o seu espaço. Na verdade, já conquistou muito o seu espaço. E tende a crescer com todo investimento, com todo tempo de treino e com toda essa vontade que o time está. E olha... A gente vai ter que tomar invasão, mas tinha sentinela. Tem... Tava no split punch do Young. Olha só o Jockster. Oh, boca maldita. Elogia que ele acaba sendo pego por ali, mas sobrevive muito tempo. Dá tempo da sua equipe chegar. Outro bom time aí em cima do Dreams. Enquanto isso, o Tecnoste focando o Mikão. O Mikão tá sozinho. Vai chegando o Tokers. Neutralizado pelo Dreams. Enquanto isso, o Tokers vai tentando devolver. Consegue a primeira eliminação. Vai pra cima. Vai tentar erguer. Consegue. Erguer o Dreams. Double kill pra ele. Vai pro Triple. Acabou atacando o Red. Olha a chegada do Anjinho. Tenta erguer todo mundo. Tenta salvar seu companheiro. Vai acabar pagando o Pato. Vai ser morto o Killing. Sprint para o Djokovic. Caem quatro jogadores da Legends BR. Pode cair o Quinto, mas se reposiciona muito bem. É, saiu do ultimate do Young. O Kaov com o avanço retorcido. Ele conseguiu ficar bem. O Anjinho, como você disse, ele pagou o Pato. Pagou a conta, né? Ficou ali. Alguém tem que pagar a conta. Quem pagou foi o Anjinho. Não, tem que dividir a conta. Não dividiram. Vamos sair então pra jantar, Tichinha. Não, não. Só descu o Anjinho pra ele pagar a conta. Vai sair, Melão. E a NTC consegue uma outra grande luta. 21 minutos de partida. Mais de 10 mil de ouro. 21x6. O dragão está voltando. Tudo bem, não tem muito posicionamento. E olha, o Jockstar não morreu. Ele saiu com a lâmina Zenith. Lógico, vai pro último alvo, né? Passou por muita gente. Mas foi no último alvo que era a Caitly. Que era o Dream. Pegou o Dream, atordoou. O Dream conseguiu sair de perto dele. Pegou os ultimate de novo no Dream, né? E isso salvou muito a vida do Mikão. Que tava sendo o foco. E aí depois... Acabou morrendo, né? O Mikão morreu. Sim. Mas assim, ele conseguiu rolar bastante. Depois pularam três jogadores em cima dele. Aí não dá pra sair. Olha, a impressão que me dá é que essa luta só não foi um ace. Tipo, 5x0 a favor do NTZ. Porque o Tokeris demorou pra chegar. Porque ele tava fazendo o azul. Isso. Se ele estivesse lá desde o início, olha, teria sido bem delicado pro Legend's BR. Ele saiu do lucro, né? Porque não aconteceu nada depois dessa luta. O Dragão, o Barão, o Torre, nada. Nem tinha, né? O Dragão não tava muito. Sim, sim. Mas o Barão podia ter sido feito, mas não rolou. Também, é. Sim, sim. A NTZ, alguns jogadores saíram com pouca vida, né? Precindem pra recuar, mas tá aí. O resultado da briga, o resultado da luta, vai ser esse Dragão de graça. Não tem ninguém na Legend's BR por perto. O mapa tá sendo totalmente dominado pelo time da NTZ. São algumas sentinelas defensivas por parte da Legend's BR. No bot ali. No top tem algumas sentinelas no entorno do Barão, desculpa. Que é pra lá que a NTZ vai limpar. Esse posicionamento é bem falho. Se o Technosh aparecer na bot lane, é bem capaz que a NTZ foque o Barão. Ele não vai aparecer, mas antes eles vão pra cima da árvore. Vão pra cima do Kaov, meu. Complicou, ele já ulta. Vai segurando muito dano, só que, meu Deus do céu. Vinte por cento, amigo. Quando tem cinco em você, não vale de nada. A galera da NTZ não quer fazer o Barão porque tem esse Inibidor aberto. É isso aí. Vão pro Inibe. Vão tentar o Super Minions. O Kao pra cima do Anjinho. Na verdade, foi um ultimate da Leona. Atordoou, mas o Anjinho sai bem. O foco vai ser pra cima do Inibidor. Essa parede de vento gigantesca trava muito do dano que a Legend BR poderia dar. O Inibidor saiu com um de vida. Ninguém quis dar o let hit. O Anjinho tentou combar. Não conseguiu. O foco vai ser pra cima do Tokers. Ele tem ultimate ainda. Não utilizou. O Anjinho vai acabar morrendo. Quem fica com a kill é a Leona. O foco do Dream. A briga entre a D-Carries. O Curador utilizado. O Dream vai acabar morrendo pro Mikão. O Kha'Zix pega uma kill, mas logo em seguida morre para o Tokers. O Kha'Zix já voltou. Está full life, mas não consegue segurar. Cai o Inibidor. Está tão cedo no jogo, Abriu, que o Kha'Zix já voltou. Mas vai ser reiniciado em cima dele. Não tem mais ultimate. O Tokers garante uma kill. Vai pro double. Double kill para o Tokers. Ace. E agora é hora do Barão. Melão, eles focaram o Kha'Zix. Quem morreu primeiro foi o Ioda. Estava atrás. Eu acho que foi na passão da Static. Não, na verdade, o Tokers Mikão foi pra cima do Ioda. Eles só atordoaram o Kha'Zix. E o Toker, na verdade, usou o Kha'Zix como um pezinho, né? Ele só deu o Fatiara ali e usou ele como um pezinho pra pegar o Ioda. Varão iniciado. MTZ está realmente muito bem. Eu acho que é mais uma... A gente sempre falava ali do tal do Tier 1, que eram sempre quatro equipes. A gente vai ter que aumentar esse Tier 1, o Tichinha. E meu Deus. Posso? Posso falar? Pode. Totalmente embursado. Totalmente embursado. 2 barra 8 o Teknoche. Fazendo justo ao que eu comentei. Assim, é um ótimo jogador, não? É um ótimo jogador. Sim, mas ó, também, eu vou ser justo. Todo mundo morreu cinco. Sim, sim. Ele só morreu três a mais. Só. Só. Ó. Mas assim, é um ótimo jogador que é um ponto falha. Porque se eu conseguir perceber, o Tichinha Tick, o time dele conseguiu perceber também isso. Porque ele morre muito durante as partidas e isso... Cara, você é um bom jogador, mas você não pode morrer muito. Você não pode. Às vezes é melhor você... É, eu acho que a regra principal, assim, do LoL é não morrer. Sim. Mesmo que assim, ah, mas eu posso pegar aquela kill. Não morre. Não morre. É, tá bom. Toda regra tem essa exceção, mas... Não morrer é uma das coisas mais importantes que tem. Então, realmente, pode... É se parar pra pensar por que isso, né? Como muitos jogadores fazem. Por exemplo, ah, tô num x1. Pra pegar a kill, preciso gastar o flash. Aí você usa o flash e daqui um minuto só vai uma teamfight que você tá sem flash. E você perde aquela grande fight porque tava sem flash. Então, às vezes, não vale a pena você ter usado flash e ter conseguido a kill. Né? Kill só. É importante você fazer alguma coisa com ela. Isso. Pra você brigar, pra ir pra cima com tudo. Tá, eu vou pegar essa aqui ou outra, duas, três, sei lá. Mas o que eu vou fazer com ela depois? Se não fazer nada, só segura pro momento que vai ser decisivo. Olha só como se reposiciona bem o Dreams. Mas não vai ser suficiente. Que insec do Chokovic. Killing Sprint para o Mikão. Agora o Joke se complica. Vai ser neutralizado pelo Teknoche. E ele acabou ficando lá dentro. Agora o Tai o Teknoche pode pra cima. Esse combo do Licin, do Joke, ele ultou antes do flash. Sim. Né? Então, sim, tem como fazer isso. Mas tem que ser muito rápido, né? Tem que o Tai flashear bem rápido. O Tai usar o flash bem rápido pra conseguir dar todo esse chute maravilhoso que ele conseguiu. Mas olha, pra cada lado. Deve ter essa interação, Tichinho. Muitas. No ultimate da Cassiopeia, muitas coisas. Sim. Se não me engano, o ultimate do Amumu também tem essa. Isso, tem, tem. É difícil de encaixar. Tem que treinar bastante. Não é nada fácil. Sentinelas sendo destruídas. E a NTZ pronta pra destruir a bot lane. Não tem o Joke. E o Dream tá chegando agora no bot. Tá chegando ali. Um detalhe muito curioso. Opa, vai começar. Vai começar. Lá vai o ultimate. Muito bom com o bando. O Yoda já está morto. Lendário. Tokers. Subiu. O Dream. Double kill pro Tokers. Vai pro Triple. Lá vai o Triple. Mas roubou. É Double kill dessa vez para o Yang. Sobra apenas o anjinho. Consegue flashar também do solar. Mas fica aqui o parubicão. E meu amigo, meu caro amigo Tixinha. Diga. GG. GG. A NTZ só tem as torres do Nexus ali. O Super Minion ainda tancando. A torre vai acabar caindo. Melão, a NTZ precisou do Tokers. Que acabou morrendo agora. Quando 13 barra 2. Vai morrer também o Yang. Neutralizado. Morreu. Não, cancelou o ataque. A torre foi destruída e o ataque foi cancelado. Mas é isso. Nossa, cancelou o dano. Meu Deus do céu, ele está vivo. Só que não, acabou morrendo. E é GG. A NTZ consegue um 2x0 para cima dela. Agentes BR. A NTZ.